Dia 11 de dezembro estamos convidando todos da Baixada Fluminense do Estado do Rio para participar do encerramento da Jornada de Direitos Humanos. Vamos difundir a cultura da paz. Enquanto poder público, nós estamos irmanados com a Concausa para difundir uma cultura de direitos humanos aqui na Baixada Fluminense. Legenda Adriana Zanotto